Olá meus amigos, minhas amigas, eu ia fazer aqui uma receita bem simples, eu ia não, vou fazer uma receita bem simples, nem ia compartilhar com vocês porque é muito simples, mas depois falei, sabe por que não gravar, mostrar para meus amigos o que eu vou fazer para o almoço hoje, como que é o almoço mais simples nosso de hoje. Olha, eu tenho aqui 100 gramas de queijo para o almoço ralado, 3 ovos, 1 cenoura, vou cascar, vou encascadinha para me ralar e tenho aqui esses pedaços de abóbora, abóbora Dona Rosa que me deu, os pedaços de abóbora, eu dei uma abóbora para a irmã Claudinei e nós dividimos, olha, a irmã Claudinei me deu um pedaço, olha, vou ralar esses pedacinhos de abóbora, está verdinha, abóbora verde, vou ralar, tenho aqui tomatinho e cebolinha e um pouquinho, vou usar um pouquinho de leite. Gente, vamos fazer aquele omelete de abóbora verde ralado, pensa na coisa deliciosa, eu vou ralar a cenoura, vou ralar a abóbora e volto aqui com vocês. Já ralei a abóbora, tudo raladinho aqui, ó, ralei a abóbora, ralei a cenoura, cortei o tomatinho e o ceirobeio, opa, minha panela ficou doida aqui, minha panela de pressão está meio, ficou cozinha, fazendo feijão aqui, gente, esse barulho é da panela de pressão, mas eu queria gravar para vocês, queria compartilhar. Agora eu vou estar colocando aqui o cheiro verde, a cenoura, agora eu vou pegar o restante, colocar abobrinha, o queijo, o queijo eu vou colocar só metade, que a metade eu vou usar depois. Vou colocar um pouquinho de alho amassado, já estou com ele aqui, ó, não vou usar cebola, vou colocar o alho, vou colocar o sal, temperar com o sal e vou jogar o outro alvo aqui dentro, pegar o sal ali. Já coloquei o sal, já deu a mexida, agora eu vou colocar os três ovos. Três ovos, vou colocar meia chiquinha de leite, só meia chiquinha de leite, olha. Vou colocar meia chiquinha de amido de milho. Vou mexer bem aqui, daí eu vou ir colocando amido de milho. Gente, esse omelete fica muito gostoso. Muito em breve eu vou estar gravando para vocês, almôndega de abóbora. Para que vocês dêem um tour pelo meu canal, gente, tem bastante novidades, bastante receitas, tudo simples e fácil de fazer. Aí, vamos lá, vamos lá, dar uma dadinha lá para vocês verem. Eu tenho lá, que eu estava falando para vocês, eu tenho lá, nhoque de massa de abóbora, massa de abóbora. Você vê que delícia que fica, aquele nhoque, facinho de fazer. Muito gostoso. Olha, gente, agora eu vou colocar aqui meia xícara de amido de milho. Ó, vou mexer bem, bem mexidinho aqui. Bem mexido, prontinho, só me levar lá na frigideira, gente. É rapidinho esse omelete. Só fiz um fiozinho aqui de óleo, porque tem azeite, porque tem um fiozinho de óleo, ó. Só já vamos colocar a nossa omelete aqui na frigideira, gente. Acabei de colocar um aqui, vai dar para fazer dois omeletes bem grandes. Agora, eu vou colocar aqui um fiozinho de ralado. Olha, gente, que delícia. Olha, pessoal, vou acabar de assar o outro aqui, já virei esse. Descer bem torradinho, que eu gosto bem torradinho. Vou acabar de passar o outro aqui e mostrar para vocês, para finalizar junto ali, ó. Mas fica uma delícia, hein, gente? Mas é isso que queria compartilhar com vocês. Tenha todos um ótimo final de semana. Fica todos com Deus. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!